Então, recapitulando a aula anterior, essa é a nossa segunda aula dessa maratona só sobre Lash Lifting. Quem não assistiu a aula anterior, então volta lá e assiste para que tudo faça sentido, que as aulas precisam ser assistidas na ordem. Mas eu falei que eu ia mostrar para vocês quanto que custa para investir, para começar a trabalhar com Lash Lifting. E aqui vocês vão ver que eu vou mostrar um pouquinho dos materiais essenciais e de alguns que não são tão essenciais assim que eu vou dizer para vocês. E aí vocês vão entender melhor como a gente vai fazendo esse joguinho e aí tu vai ver como vale a pena pelo menos dar uma chance para o Lash Lifting. Aqui então eu tenho três kits, tá? São três exemplos de kits. Cada um deles custa um valor, tá? Cada um deles tem seus pontos prós, positivos e negativos. Cada um deles é uma forma de trabalhar. Vocês vão ver que não importa qual produto que vocês escolherem para trabalhar, tá? O que importa é vocês aprenderem a fazer a técnica corretamente. Vocês aprendendo a aplicar a técnica corretamente, qualquer um desses kits vai te dar segurança para trabalho, tá? Claro que vocês precisam pesquisar, tem a relação da Anvisa, que a maioria de vocês sabe que da InconSing não tem. Então é uma questão realmente bem pessoal o kit que vocês vão trabalhar. Mas vocês aprendendo a fazer a técnica corretamente, vocês vão saber trabalhar com qualquer kit. Seja esse ou seja outros, né? Sejam alguns desses que eu estou mostrando ou sejam outros kits que tenham no mercado, tá? Mas aqui eu quis mostrar para vocês esses três porque eles variam muito em preço, né? Por exemplo, esse daqui a gente consegue achar por menos de 100 reais para começo da InconSing. E é um kit bem completo, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês com que ele vem. Ele vem com pazinhas, ele vem com os pads, que são os moldes que nós precisamos para dar a curvatura dos cílios. Os passos 1 e 2, que a gente chama de passos 1 e 2, mas são os produtos que vão dar a curvatura no fio. A cola para alocar esses fios, né? No molde que a gente escolher. Uma soluçãozinha de limpeza e um olhinho que vocês vão ver que é dispensável, que a gente não vai precisar usar ele porque a gente vai usar outro. Mas enfim, é um kit que ele já vem bem completo para iniciantes. Então é isso que a gente chama de kit, tá? É o que venha com tudo que a gente mais ou menos precisa. Alguns produtos, alguns kits, eles já vão vir mais completos. Como esse. Esse daqui da Thuy, eu vou mostrar para vocês que eu sei que muita gente tem curiosidade. Então eu já vou mostrar, ó. Vem com escovinha, gel permanente, neutralizador, cola, pads. Se vocês escolherem trabalhar com outros tamanhos de pads, é super acessível no Mercado Livre para encontrar, tá? Que vocês vão precisar de pads de tamanhos diferentes, mas no Mercado Livre é super tranquilo de encontrar. O da Master, que é esse aqui, ele também vem com produtos, passo 1, 2, cola, pads, pazinhas. Então esse é um kit completo. Para a gente iniciar o nosso atendimento, eu recomendo que tu compre sim um kit completo. Que tu invista em um kit completo. Que tu escolha o teu e invista. Porque assim vai ficar muito mais barato do que comprar separadamente os pads, a cola e tudo mais. Então esse daqui da Thuy a gente vai conseguir achar para uma média de 450 até 530 reais, mais ou menos. Que é bem mais caro do que o da InconSing, mas é um kit com liberação da Anvisa e espanhol. É um kit muito bom. E temos o Master, que ele custa em torno de 280 a 300 reais, tá? O que precisamos levar em conta é, em Consing vocês vão conseguir fazer em média de 25 aplicações. E o Master e o Thuy vocês vão conseguir o dobro, mais de 60 ou 60 aplicações. Então isso a gente também precisa considerar, né? Em relação ao valor. Escolhido o kit, então, a gente vai precisar completar a técnica fora os produtos que vêm aqui. Então a gente vai precisar higienizar, né? Os materiais que não sejam descartáveis e as nossas mãos. Então a gente vai precisar de um alquim em gel. A gente vai precisar de algodões para higienizar os olhos da cliente. O produto que eu utilizo para higienizar é sorofisiológico pela questão do pH. Higienizar, nós vamos precisar também de plástico filme para ocluir o produto do passo 1. Quando a gente vai aplicar o primeiro produto que dá aquela curvatura, a gente vai precisar cobrir eles já nos cílios. Porque é assim que a gente vai evitar a oxidação. Vocês vão precisar também de uma ferramenta para separar os cílios, que na verdade já vem na maioria dos kits, tá? Mas é aquela pazinha que vai conseguir separar. Caso não venha, não tem problema. Vocês podem usar um palitinho de bambu e também um palitinho de inox, se vocês tiverem já, que é aquele palitinho de manicure, né? Se vocês tiverem. Mas o inox normalmente é para quando a gente tem autoclave ou estufa. Se você já trabalha com sobrancelhas e já tem, ou com unhas e já tem, você pode usar tranquilamente o palitinho de inox. A gente vai precisar então também das escovinhas descartáveis, que também são facilmente encontradas no mercado livre e tem um custo bem baixo. 50 escovinhas saem em torno de 14 a 19 reais, então é fácil de encontrar. Talvez em lojas de departamento que vendam coisas para cabeleireiros, esteticistas, em geral, vocês também acham até mais barato. Então é super fácil de ter essas escovinhas descartáveis. Vocês vão precisar de uma tintura também. Existem várias tinturas já no mercado, todas elas com preços muito variáveis. Eu trouxe essa daqui da Price, que é uma que eu tenho gostado muito e ela é uma mediana de preço. Ela custa 49 reais, mas a gente consegue achar tinturas como da Sensível por menos, da Refector Seal e da Tuia por um pouquinho mais. Isso tudo depende do que tu quer para começar, para se adaptar a essa técnica, tá? Eu gosto muito dessa, recomendo, acho que o custo-benefício é muito boa. Para misturar a tintura, então, a gente vai precisar de um Dapen e de um pincelzinho. O Dapen também vai ser necessário em alguns kits, como o da InconSing, que ele não tem um aplicador dosador. A gente vai precisar retirar com o microbrush, palitinho e colocar no Dapen, né? Então o Dapen, ele vai ser sempre muito útil para tudo, tá? Para misturar a tintura, para colocar restinho de produto e tudo mais. No Dapen, assim, ou um Batoque, se tu já for micropigmentadora, se tu já trabalha na rena com Batoque. Se tu tiver, não tem problema. Pode ser também aquele anelzinho, tranquilamente. A gente vai ter o custo também daí do manipulado, que vocês vão entender, que eu não vivo sem. O manipulado, ele repõe todos os nutrientes que o fio precisa. E para mim, eu acho ele essencial, porque é o que vai garantir um bom resultado da técnica, tá? Eu indico para vocês o manipulado, porque é a fórmula que eu confio e o custo-benefício é muito baixo por aplicação. Mas existem outros produtos já para Leste Botox, de outras marcas, que vocês podem até estar testando também, com o passar do tempo e tudo mais. Vocês vão precisar de hastes flexíveis. Nunca esquecer de comprar junto com a tintura ou oxidante, que às vezes eles não vêm junto e a gente tem que lembrar de comprar. Vocês vão precisar de máscara, né? Para o atendimento, que hoje, na época que estamos, não preciso nem comentar sobre o uso da máscara, né? Sempre manter o cabelo, se ele não estiver preso na toquinha, ele pode ser amarrado. E as luvas, no caso, eu não uso durante o procedimento da Leste Lifting, porque a gente não tem contato com fissura, com sangue. E também tem a questão da cola, que ela dá uma grudadinha na luva, então por isso que elas não estão aqui. Então, esses são os materiais essenciais, indispensáveis para o Leste Lifting, tá? Agora eu vou mostrar outras aqui, que provavelmente quando vocês pesquisarem sobre Leste Lifting na internet, no Mercado Livre, eles podem aparecer aqui para vocês como sugestão de venda. Então, eu já vou mostrar para vocês como eles são, para que eles servem, para vocês verem se vale a pena o investimento. Então, esse daqui é um mixer. O mixer, ele serve para misturar a tinta, oxidante e tintura no Dappen. E o mixer, a gente coloca no fundo do Dappen e faz a misturinha. Se tu tiver um palitinho, o mixer é totalmente dispensável, tá? Não precisa achar que a gente precisa do mixer para misturar a tintura, tá? Ela fica mais homogênea, pronta mais rápido, mas com o pincel a gente consegue misturar também. Esses são microbrushes. Microbrush é uma ferramenta de dentista, né? Mas que tem se usado muito na extensão de cílio, porque ela é descartável, né? Ela é uma haste de plástico e na pontinha dela a gente tem um microbrush, um paninho, que é como se fosse um algodãozinho. Então, ele é muito legal, tu pode usar para muitas coisas, para aplicar produto, para retirar produto, para colar o cílio no pad. Mas ele é totalmente dispensável se tu tiver o palitinho de bambu, que eu falei, que eu comentei aqui. E se tu tiver também um cotonete, se tu tiver também os palitinhos, as pazinhas que vem no kit. Então, na hora de vocês comprarem o kit, vocês não precisam necessariamente ter o microbrush, tá? Se vier junto e se tiver um preço legal, vocês podem optar por usar o microbrush. Nós temos aqui, então, também os pads em gel. Esses pads, eles são para isolar os cílios inferiores. Mas nem sempre vai ser necessário isolar. Quem me conhece sabe que eu não sou muito adepta a isolar cílios que não sejam muito grandes, né? Inferiores que não sejam muito grandes. E outra, vocês podem usar microporo também, tá? Para estar isolando. Então, se tu já tem um microporo, se tu já é acostumado a usar microporo, tu não precisa necessariamente ter um pad em gel para aplicar o lash lifting, tá? Mas ele é baratinho, é fácil o acesso. Só estou mostrando para vocês que muitas das coisas aqui, vocês já podem até ter em casa, né? E investir menos. E para finalizar, então, aqui, a gente tem um ventilador. Que é um ventilador USB recarregável. Que a gente pode usar para estar secando os cílios e retirando a umidade no final do procedimento. Mas ele é completamente dispensável. Uma, porque quem utiliza o meu manipulado sabe que a glicerina da composição ajuda a absorver a umidade aos poucos do fio. Então, eu prefiro que esses fios, eles sempre fiquem molhadinhos. Mas, se você quiser secar e dar aquele efeito de cílio bem espalhadinho, bem definidinho, o segredo dele é o ventilador. Então, esses são os materiais para lash lifting, que quando vocês pesquisarem, vocês vão encontrar. Eu vou disponibilizar para vocês uma lista com todos esses materiais e valores aproximados. Para vocês conseguirem ver qual o valor que vocês podem gastar ou não. E também eu quero que vocês façam, então, um desafio. Você que está muito interessado em trabalhar com lash lifting, já trabalha com outros procedimentos, ou ainda não trabalha com nada, coloca aqui, pega essa listinha e vai marcando o que você já tem em casa. O que você precisaria investir ou não para iniciar a trabalhar na técnica de lash lifting. Bom, então eu prometi para vocês que eu ia contar como é o meu método de fidelização dos clientes. Por que eu faço elas voltarem para aplicar a técnica. E não, não é nem cartão fidelidade, não é sistema de pontos. É algo que, além de valorizar a técnica de lash lifting, ainda mantém vocês com contato com a cliente. Porque, assim, a técnica de lash lifting, ela tem durabilidade de, em média, 60 dias. De 45 a 60, podendo até passar desse tempo. E ela não precisa manutenção. Concorda comigo que 60 dias é muito tempo para essa cliente ficar longe de ti, sem os teus cuidados? Muita coisa acontece em 60 dias. Ela pode conhecer uma outra lash designer, ela pode esquecer qual era a necessidade dela de ter o lash lifting, de estar com a técnica de lash lifting. Nesse meio tempo, então, eu costumo trazer a cliente para o meu espaço para fazer o protocolo lash botox na extintura. Mas o que é lash botox, né? Lash botox é a finalização da técnica de lash lifting. A gente faz todo o procedimento de curvatura e, no final, a gente devolve nutrientes para esse fio. Existem produtos para fazer lash botox, alguns de marca, e a gente pode estar usando também o manipulado. Que é o manipulado que eu sempre indico para as minhas alunas, porque ele tem queratina, tem todos os nutrientes que o fio precisa. Como é que eu faço isso, então? A cliente, ela vem para mim, eu aplico a técnica de lash lifting nela e, depois de 15, 20 dias, eu indico que ela volte para fazer apenas a tintura e a nutrição, a hidratação, o lash botox nos cílios. Para que eles mantenham sempre vistosos, sedosos, bonitos, brilhantes, com aquele efeito de quem recém saiu do lash lifting. Para que não comecem a ficar opacos também, conforme a exposição ao sol, conforme o uso da água muito quente no banho, pode acabar ressecando e acontecendo da mesma forma que acontece com o cabelo. Aí vocês vão me perguntar, mas você não dá home care para as clientes? A maioria dos profissionais lash designers, elas dão home care para a cliente. Não, pessoal, eu não dou home care para a cliente. Eu não dou home care para ela, porque uma, a maioria delas não usa. E dois, quando você vai no salão de cabeleireiro, o cabeleireiro, ele te dá a máscara para te tratar em casa, os teus cabelos, ou ele te chama para fazer a hidratação no salão? Então, seguindo essa lógica, é a lógica da fidelização. A cliente contigo, ela mantém um vínculo contigo, ela mantém os cílios saudáveis. Você pode estar indicando a ela, olha, agora já está na hora de fazer lash lifting. Quando que vai estar na hora? Em média, 45 dias depois da primeira sessão completa de lash lifting. Em média, pode ser que seja mais, pode ser que seja menos. Então, entre esses 45 dias, se você traz a cliente de 15 em 15 dias para fazer o lash botox, você faria lash lifting, lash botox, lash botox, lash lifting. Então, o que seria só lash lifting, lash lifting, que você ficaria 60 dias sem ver a cliente, a cliente, ela vem para o teu espaço para hidratar os fios 15 dias depois do primeiro procedimento e 30 dias depois do primeiro procedimento. Mas e quanto que se cobra por isso? Você cobra por isso? Sim, eu cobro. Em média, 30% do valor do lash lifting. Para que ela tenha os cílios hidratados, nutridos e coloridos. E isso também faz com o lash lifting, ele se mantenha bonito e presente nos cílios por muito mais tempo. Tá, Sai, mas qual então é essa fórmula do manipulado? A fórmula que eu tanto digo que gosto e que hidrata e fortalece os cílios? Eu vou deixar aqui embaixo para vocês. E sim, ela pode ser usada nas sobrancelhas também. Então, se você já trabalha com o brown lamination, já trabalha com design de sobrancelhas e quer hidratar e fortalecer os cílios e sobrancelhas também da sua cliente, você também pode estar usando. Quanto que custa, em média, esse produto? Esse produto, ele custa, na média, de 21 a 44 reais aqui na minha cidade. Então, é bom pesquisar a farmácia de manipulação. Porque aqui na minha cidade, chega a custar o dobro de uma farmácia para a outra. Então, essas farmácias de manipulação, a gente sempre tem que dar uma pesquisada. É só levar a fórmula na farmácia de manipulação e pedir para fazer o manipulado. Então, é isso. A nossa próxima aula vai ser a nossa live, onde eu vou falar um pouco mais sobre o protocolo Lash Botox mais tintura. E também vou esclarecer todas as dúvidas que possam ter surgido depois dessa nossa interação durante essa semana. Pra ti que está procurando muita informação, cuidado com os conteúdos sensacionalistas que a gente vê por aí. A técnica, ela realmente, ela é difícil, mas ela precisa ter um cuidado especial. Mas isso tudo é muito tranquilo. Eu acredito em vocês. Vocês são capazes. Vocês podem aprender, sim, a executar uma técnica com excelência. Pra ti que já está super interessada e amando na ideia do Lash Lifting, te convido, então, a ir lá no meu canal, youtube.com.br saimurakami. Lá, a gente fala sobre tudo. Lash Lifting, Brow Lamination, produtos para investir, dicas e cuidados. Tem tudo lá. Não esqueçam de fazer o desafio. Coloca aí na ponta do lápis se tu acha que vale ou que não vale a pena investir na técnica de Lash Lifting. Por hoje ficamos por aqui. Vejo vocês na última aula na nossa live.